A área de lazer é aquela área sonhada, desejada e tudo que compõe ela. A piscina, a sauna, os espaços para tomar sol e a espaço zen e lazer traz tudo desse universo. E hoje, aqui no Showroom em Ribeirão Preto com a Adriana, Adriana, a área de lazer é aquela área sonhada e desejada? Isso mesmo, Lelinha. É a área mais desejada da casa. É onde a gente recebe as pessoas que a gente ama, nossa família, nossos amigos. Bom, eu sou suspeita de falar, Adriana, porque eu adoro sol, adoro tudo que compõe a área de lazer. E aqui na Espaços em Lazer, a gente vê que vocês têm tudo desse universo. E agora para janeiro, tem aí um momento especial. Isso, para iniciar o ano, a gente tem a nossa maior campanha de imobiliário, onde é a nossa troca de showroom. Todos os produtos da loja, desde imobiliário até decoração, entram com um super desconto, né? Que variam de 30% a 50%. E essa campanha, ela inicia dia 17 de janeiro e vai até o dia 28 de fevereiro com os produtos de showroom e também itens que temos no estoque. Adriana, e todo o showroom, porque a gente vê aqui no showroom, gente, o showroom da Espaços em Lazer. A gente, na hora que entra aqui, Adriana, a gente já começa a sonhar, porque vocês têm tudo que compõe. Então, desde as piscinas, toda a parte de móveis. Esses móveis aqui, todos, Adriana, de área externa, são todos móveis próprios para chuva, para sol. Isso mesmo, Lelinha. Todos os nossos produtos, mesa, cadeiras, ombrelônios, são produtos próprios para a área externa, para ações de sol e chuva. São móveis em alumínio, que mesclam fibra sintética, corda náutica, que têm uma alta resistência com as ações do tempo. E a parte de decoração é uma parte muito bonita também, né, Adriana? Porque a decoração que vocês têm aqui, a gente vê que tem tudo a ver, na hora que eu olho, assim, tem tudo a ver para a área externa. E não só para a área externa, como até para varandas. Porque tem muita gente que, às vezes, quer aquele clima de área externa. Às vezes, compor uma varanda, até de um apartamento. Na hora que você cria, assim, esse ambiente decorativo, você traz essa atmosfera? Com certeza, né? A decoração é a cereja de bolo de qualquer ambiente, né? De uma residência e, por que não, também na área externa. Então, aqui nesse ambiente, a gente pode ver esse estilo praia, né? Muitas pessoas gostam. Traz aquele clima de relaxamento, de frescor, que é muito bom, né? Traz uma energia gostosa, né, para esse ambiente. Sabe o que você falou? Tudo. É aquela coisa, aquela cara de praia. Eu acho que é isso que as pessoas, talvez, gostem tanto. Nós, aqui de Ribeirão Preto e de toda a região, vivemos num clima de verão, de calor o ano inteiro. Então, é um espaço mais que convidativo. Com certeza, Lelinha. É o espaço da casa onde a gente recarrega as nossas energias. Por isso, não deixe de aproveitar a nossa campanha Zen Off, que ela inicia dia 17 de janeiro e vai até o dia 28 de fevereiro com descontos especiais.